É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente foi convidado aqui agora pra corrida Jumps por... acho que é isso não Vamo lá hein Primeira vez que eu faço essa corrida aqui E tá todo mundo com carro sem ser personalizado Pô, valeu hein É, um me bateu, o outro me deu impulso, tá tranquilo Opa, já tem uma curvinha fechada aqui Se deu mal, malandro Ah não, não me roda não fi, vai fazer o teu jogo aí Ah velho, eu pedi demais né Deixa quieto sim, 69 Ai caramba Vamo lá, eita Ih caramba Ai ai ai, pega, 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 pega Pegou não Ah velho, não acredito Ih, peguei sim ó Tô em primeiro junto com o camarada aqui Ah velho Vamo lá, tem um segundo agora Ui, caramba Fique com cuidado aqui Agora Eita fé Olha Só na malandragem, não Eu tô em primeiro Os caras me rodaram, se deram, eita fé Ah tá, eu jump aqui Se deram mal Que vocês tão brincando com o BR Que vocês tão brincando com o BR Rapaz Ixi, caramba É, dei mole né Vamo lá, que aqui é o All Ride Peguei de um jeito louco aqui Vou até que restaurar Vamo lá hein, ainda tem o primeiro, os caras nem saíram de lá Ih caramba Faltou pegar um hein Será que eu tenho que subir? Vamos ver aquilo ali Vamo lá hein Vamo subir, tem que subir, vamo subir Sai cara Ah velho Vamo lá mais uma vez Caramba, isso aqui é complicado Ué bicho, por que que não tá entrando? O negócio é não desistir, deixa eu vir por aqui agora Aí Pô, agora foi hein Milagre Ó, o primeiro já foi embora, já aproveitou né Ai caramba, passei Vamo lá hein, vamo fazer direito agora Eu falei pra fazer direito É, pegou pelo menos Vamo lá, já tamo aqui em cima Vamo lá, já tamo aqui em cima Ó, o camarada aqui também não conseguiu nem É, maluco Oi caramba Fui E o outro não conseguiu Mas é questão de tempo aqui, não é difícil não Opa, outro pulo Olha rapaz, com maestria hein Oi, oi, oi É lá embaixo, vamo ver se eu pego É só sair por aqui É só sair por aqui Ah, peguei Ó, já tô na segunda volta Caramba, tem que fazer mais uma vez isso Bom, se eu conseguir na primeira, eu consigo na segunda né É moleque, tá em primeiro ó Os caras me rodaram, me empurraram, me bateram Eu me explodi sozinho algumas vezes também E olha lá quem tá em primeiro ó É BR moleque É, eu dei uma freia adiante porque eu sabia que o cara ia passar Agora vamo lá hein Aqui Fazendo ele de prima Pega, 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 pegou É, tem sempre que aproveitar os negocinho pra poder Raspar e fazer o negócio direito Ó, aqui já não podia ir muito embrasado hoje Devagar, devagar, devagar É, T20 Tem que ir com calma, gente Hum Vamo lá, a grama ajudou Então vamo que vamo Agora eu já sei o que tem que fazer né Ó a rampinha Tal A outra aqui Aqui é a Warride Peguei E não explodi Ó lá, a palcarra ainda dançou Aqui é muita malandragem, né Ainda bota o carro pra dançar ainda Olha aí, agora foi de primeira Vamo lá Aqui é a rampinha Não posso errar, né Segunda vez, sim Ai caramba, saí de novo A outra ali Tinha que raspar na primeira Eu não raspei Ainda bem que eu fui devagar, né Se eu tivesse ido rápido, já era Olha aí, rapaz Pronto Cadê? Eu fiz de jeito errado É, e capotando Ah, né galera Agora foi Agora foi Tem problema não, eu passo aqui do lado Aí Vamos acompanhar a tentativa do último aí Ainda nem começou a contar, tá tranquilo Pô, essa visão aqui tá mais legal Aí tem uma rampa Pá Ih, errou Começou a contar em brogue Ixi Tem que voltar pra pegar a rampa Dá tempo, vai tranquilo Você tem 15 segundos Mano Mano, se tu não voltar direito Não vai ter brasa pra poder pilar, né Fih Aí, 6 segundos É bom morrer dessa vez É isso aí galera Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 no online E eu fui convidado aqui pra corrida Super Wallride 6 Vamos lá Foi dar uma largada Eu perdi o turbo, olha o demônio Vambora, já passei na frente Aqui nem precisava ter freado Aí simbora Onde é que será que tá essa Wallride? Ih, caramba Peguei poste Ih, caramba Peguei outro Eu tô craque nos postes aqui Tô indo, o cara tá na cola Vamos lá Dei uma derrapada sinistra aqui Não precisava Cadê? Velho, eu errei Errei, errei, errei Total Pô, não tinha como saber O cara errou também Não tinha como saber que era pra cá Ai, velho Deixa eu dar um totózinho ali Perdi Nossa Quase que eu não consigo Vamo lá, hein Ih, caramba Fui alto demais Até peguei Mas fui alto demais Vai, 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 vai Aí Aqui Wallride Super Wallride Que isso, velho Rockstar, você tá roubando, hein Eu não vou tão embrasado assim Porque eu sei que... Ei, ei, ei Sobe, sobe, sobe Ah, não, velho Pô, o cara também não conseguiu fazer não Tá achando que sou só eu? Ah, velho Que isso Se ele conseguir passar vai abrir contagem, hein E se eu conseguir passar vai abrir também Porque... Só tem mais um checkpoint Ah, velho Só tem mais um checkpoint e o final, hein Olha lá, tá lá que ele entrou em primeiro Aí Aí, agora vai Não, bicho Pô, velho Pô, cara O que que tu faz isso, cara? Aí, criadores Fica a dica, hein Vamo aprender a fazer Wallride Porque esse daqui foi feito de uma maneira burra Eu só vou raspar aqui Aí Só um toquinho Opa, não muito, não muito, não muito É, já era Tô sentindo que vai rolar um NC Violento O cara terminou Eu não Aí, ó Olha ali onde aqui era Pelo menos eu vou mostrar onde aqui era o... Será que eu vou chegar lá? Não Não vou nem chegar Esse vai ser NC bonito Bom, galera Finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo essa série de GTA 5 Online Se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias De GTA, Minecraft e vários outros jogos Muito obrigado a todos por terem assistido, galera Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau